Só pra cá botão, né? Eu cheguei em casa, um pouco embriagado, falando bobagem Você foi me ouvindo e me analisando E naquele instante vi você chorar e correr pro quarto Tens a sua mala e depois partiu Eu gritei seu nome na porta da rua, você nem ouviu Era por acaso meu aniversário Meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa fora do horário Você não lembrou do meu aniversário Preferiu partir e não me perdoar Eu fazia planos De chegar em casa Te levar comigo, passear pela noite até o amanhecer Não deu nada certo O que eu pretendia Você foi embora e deixou de presente A casa vazia No meio da sala Lembro com saudades Flores perfumadas A mesa enfeitada do ano passado Você me jurava Tanto querer bem Hoje vai embora e até se esquece dos meus parabéns Era por acaso meu aniversário Meus amigos me fizeram festa Meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa fora do horário Você não lembrou do meu aniversário Preferiu partir e não me perdoar Amém